Kátia tem 23 anos e ficou tetraplégica depois de sofrer um acidente de carro em 2007. Na época, ela integrava a Seleção Brasileira Sub-17 de futebol feminino. Depois de seis anos longe dos esportes, no ano passado ela conheceu o tênis de mesa e descobriu uma nova paixão. Ano passado eu fui para uma feira de inclusão, daí a hora que eu vi o tênis de mesa eu falei assim, vou escolher o tênis de mesa, só depende de mim e de mais uma pessoa. E como minha cidade é muito pequena, não tem muitos cadeirantes, então eu precisava só de uma mesa e de mais uma pessoa. Daí, esse ano eu consegui ter contato com o Clube da Nova Era, entrei em contato com eles e vim para cá, para querer desenvolver e realizar meu sonho. O sonho da Kátia é defender a Seleção Brasileira nas Paralimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Por isso, a dedicação dela é grande. Há cerca de um mês, deixou a cidade de Serqueira César para morar em Bauru e treinar todos os dias na Associação Nova Era. Foi meio difícil, mas eu falei, se eu quiser realizar meu sonho, eu tenho que ir e dedicar 100%. Infelizmente, eu não consegui realizar no futebol e Deus me deu a oportunidade de realizar no tênis de mesa. Se Deus quiser, eu vou realizar. E o tênis de mesa tem trazido mais do que a realização de um sonho para a Kátia. Tem contribuído no dia a dia dela. O tênis de mesa ajuda muito, muito, principalmente parte de equilíbrio da gente, entendeu? Porque a gente tem muita, muita falta de abdômen nessas coisas. O que eu melhorei, quase 100%. Jorge é o preparador físico da associação. É ele quem adapta os treinos às necessidades de cada um dos cadeirantes que frequentam o local. Eu distribuo durante a semana alguns treinamentos, alguns dias um pouco mais pesados, alguns dias um pouco mais tranquilos. Exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento de abdômen, fortalecimento de dorsal. E aí eles conseguem ter uma mobilidade cada vez melhor. Não só para jogar tênis de mesa, mas a funcionalidade do atleta vai melhorando com o decorrer desses treinamentos. Melhora que começa a ser sentida também pelo Valdir. Ele ficou paraplégico aos 21 anos, depois de um acidente de moto. Como sempre gostou de praticar atividades físicas, hoje, aos 34, ele faz natação e decidiu conhecer o tênis de mesa. Para todo mundo a prática de esportes é muito bom, para a saúde, para você não ficar sedentário também. Ainda mais para a gente, que nem eu que sofri um acidente e fiquei cadeirante. Isso melhora bastante o seu dia a dia, respiração, mobilidade, controle de tronco e a saúde melhora muito. Para ele, a vida dos cadeirantes poderia ser bem melhor se outras opções fossem oferecidas na cidade. Você vê hoje quem pratica o esporte aqui na cidade são poucos deficientes. E seria importante mais espaço como esse até em outros esportes. E o que depende de incentivo do governo, da prefeitura. A associação de tênis de mesa foi inaugurada em janeiro do ano passado. É mantida pela prefeitura e por parceiros que repassam o ISS por meio de uma lei municipal. Apesar de um dos focos ser a preparação de atletas de alto rendimento, todos aqui trabalham para tornar o esporte cada vez mais democrático. Os cadeirantes têm aula junto com os atletas de base da associação. Uma forma de promover o convívio entre pessoas com e sem deficiência. Hoje participam do projeto três cadeirantes. Mas não é por falta de vagas. Pelo contrário, de acordo com o presidente da associação, não há limite de vagas. E todos os cadeirantes que se interessarem podem participar. Quanto mais melhor. Independente da procura, a gente vai dar um jeito de dividir os horários. A gente quer que o pessoal venha, para que assim a gente tenha uma quantidade boa e comece a ter preocupação de como a gente vai conseguir dividir e dar qualidade para eles nos treinamentos. Então, não tem limite de vaga. A gente vai dar um jeito de atender todo mundo. Seja os cadeirantes, seja os portadores de deficiência, que são andantes, e também as pessoas portadoras de deficiência intelectual. Para o Claudio, mais do que incentivar a prática do esporte e os benefícios que ele traz, trabalhar com os cadeirantes acaba sendo uma realização pessoal. A gente vê que a força de vontade, a superação é mais importante do que tudo. Então, a gente aprende mais com ele do que eles com a gente, pode ter certeza. Então, a questão pessoal é muito gratificante. A gente vai dormir com a consciência tranquila e que a gente está ajudando uma pessoa a praticar uma modalidade, ter uma qualidade de vida melhor, se incluir na sociedade, que é o nosso objetivo também, como professor e educador. E fazer com que eles tenham vontade de viver através do esporte. E nada como quem vive diariamente essa experiência para dar a dimensão da importância desse trabalho. A gente não pode desistir, porque graças a Deus deu outra oportunidade para a gente viver. Sim, lógico, com outro jeito. Mas se você tem vontade e quer, acho que só depende da gente. Acho que se a pessoa tem vontade e quiser vir, a gente está aqui. Portas abertas, o que precisar.